Meu alaue, ala alaue, 20 anos de semana, vou namorar pra ti Meu alaue, ala alaue, 20 anos de semana, vou namorar pra ti Novinha de 17, doida pra ficar pelada, 3 horas da manhã me ligou pra revoar Tudo que eu queria era um pouquinho pra sentar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vai perguntar, me deixar de chotar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vai perguntar, me deixar de chotar Meu alaue, ala alaue, 20 anos de semana, vou namorar pra ti Meu alaue, ala ala alaue, 20 anos de semana, vou namorar pra ti Novinha de 17, doida pra ficar pelada, 3 horas da manhã me ligou pra revoar Tudo que eu queria era um pouquinho pra sentar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vai perguntar, me deixar de chotar Meu alaue, ala ala alaue, 20 anos de semana, vou namorar pra ti Meu alaue, ala ala alaue, 20 anos de semana, vou namorar pra ti